Fala galera do Elmish Rostos, aqui é o Roberto, eu trabalho com as redes sociais da companhia. Eu estou aqui hoje com o German, ele vai falar um pouquinho mais sobre o banco de alimentos, que muitos hóspedes acabam tendo um pouco de dúvidas e tal, até eu tenho um pouco de dúvidas, então a gente está aqui hoje justamente para resolver isso com ele. German, boa tarde. Boa tarde. A gente tem, dentro da cultura do Elmish, a gente tem a possibilidade de devolver para Rio de Janeiro, para o Brasil, que a gente recebeu, sempre recebemos muito, muitíssimo mais do que a gente dá, então decidimos, pensando e também com o conformismo que eu tenho constante, de fazer coisas diferentes, pensando em como devolver a sociedade, um aporte, como fazer um aporte para a sociedade, para as pessoas que mais precisam. Aí surgiu uma reunião, surgiu a figura do banco de alimentos, que eu copiei de outra empresa, que também faz, e aí começamos o relacionamento com o banco de alimentos e descobrimos que a gente pode doar um dia de alimentação para pessoas carentes, que não tem o que comer, diretamente o que comer, fazendo uma interação com as reservas do rostro, tanto as reservas diretas, com as reservas de batom e as reservas pelo site. E como funciona isso? Cada reserva que você faz, você doa uma parte do seu dinheiro e vai para o banco de alimentos. Então, esse dinheiro, cada reserva dá um dia de alimentação para uma pessoa que você não conhece. Mas por que isso também? Porque muita gente quer ajudar, mas não sabe como ajudar. E a partir daí, a gente conseguiu que todo mundo ajude de uma forma anônima, de uma forma anônima, mas que seja uma coisa bem assertiva, que tenha consistência, que tenha dados para mostrar. O Banco de Alimentos é uma ONG de São Paulo muito reconhecida no Brasil. Hoje em dia, estamos processando 45 mil toneladas de alimentos por mês. E todos esses alimentos são usados para pessoas carenciadas. Mas a gente tem que saber também como que funciona o Banco de Alimentos. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre a ONG. Então, o Banco de Alimentos funciona assim. O Banco de Alimentos pega alimentos das grandes empresas, das grandes companhias, as grandes supermercados, são todos os alimentos não perecíveis que não estão em estado de venda. Ou seja, que tem a qualidade específica, o padrão de venda. Mas é um alimento que pode ser consumido. A partir daí, o Banco de Alimentos teve a grande ideia, não somente de supermercados e tal, também produtoras, produtoras agrícolas, vegetais, frutas, tudo que não for padrão mercado para venda, eles retiram esses alimentos com veículos. O Banco de Alimentos tem uma planta de processadores alcoólicos que faz todo o processo com a segmentação dos alimentos para que as pessoas depois recebam a quantidade suficiente para ser alimentados em um dia. Isso também tem todo o pessoal profissional, profissionais, nutricionistas, engenheiros de alimentos, pessoal de gerenciamento, a logística, temos pessoal de logística, tem todo o pessoal profissional que é gerido pela Dani, que é uma grande amiga de nós, uma amiga da casa, que faz com que esse Banco de Alimentos tenha um éxito total. E cada vez mais pessoas e cada vez mais entidades também estão se formando à campanha de Banco de Alimentos. Então, também eu queria fazer um chamado, porque nosso sonho de ajuda real é que essa ajuda seja escalada. Então, para que essa ajuda seja escalada, eu peço para todos os hostes do Brasil que queiram se inserir nessa campanha de Banco de Alimentos. Me chame, pode entrar no meu Instagram, me manda a direct, German-bolado. E se comuniquem comigo, eu posso passar para vocês como funciona. Já temos um host de Arraia do Cabo, que já faz Banco de Alimentos. A gente tem outro host daqui do Rio que também está fazendo Banco de Alimentos, além do Mishin. E aos poucos a gente está conseguindo cada vez mais alerta do sabão de Alimentos. A ideia é dar um impacto escalável para a sociedade. Bom, o Mishin realmente ajuda, mas se todos os hostes do Brasil conseguiriam fazer isso, mediante a reta brasileira, seria um aporte espantacular. E de onde surgiu essa ideia de se associar com a ONG Banco de Alimentos? E se tem a intenção de fazer parceria com alguma outra ONG de outro setor, de outra vertente? Olha, a gente já faz também, primeiro, vou pôr uma pergunta por vez. O inconformismo nosso é constante em relação à sociedade e às coisas que estão acontecendo no mundo. E se não pensar de como a gente pode contribuir, não somente nós, e não gerar um impacto maior, massivo, por todas as pessoas que passam pelo Mishin. Por aqui, passam mais ou menos 20 mil pessoas por mês. Mas, cada uma delas, doar uma diária de alimentação para uma pessoa calenciada, o impacto vai ser muito maior. Então surgiu uma vida inconformista que eu tenho em relação à sociedade. E eu acho que nós devemos, além de ser sustentáveis, socialmente também devemos ser sustentáveis. Temos uma parceria com o ONG aqui no Morro Cantacalo, que a gente dá mentoria para adolescentes que queiram fazer empreendedorismo. Esse ano tivemos um programa, tivemos 22 adolescentes com projetos, os quais vários deles também trabalham aqui no Morro Cantacalo, que fizeram um internship aqui no Morro Cantacalo. E no ano que vem, a gente pretende ampliar essa mentoria para outras ONGs também. Fecha assim, tipo, mais uma... Queria também que vocês, além de acessar o Banco de Alimentos, que é ONG Banco de Alimentos, o Instagram também, acessem a ONG Edu+, que aqui no Morro Cantacalo é ONG Edu+, as duas têm Instagram. Então é isso, galera. Além do ótimo serviço oferecido pelo Elmish Hostels, tem mais esse grande motivo, que é para você ajudar o próximo. E através do dinheiro que vem para o hostel, a gente direciona esse dinheiro para quem realmente precisa. Um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima interação com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.